Fala gente Fala galera E hoje eu vou falar Sobre A grande evolução do Mega Aranha Só um minutinho Que eu já volto Bom explicadamente Bom Minhas primeiras versões Antes de eu chegar na Final vou contar Uma bem pequena versão Chama do Homem-Aranha Dois primeiros filmes Homem-Aranha Efeito Da dimensão Onde conta a história Por trás Eu vou descrever Ele É vermelho e azul Azul bem escuro A logo da aranha Era bem Redonda Com a aranha por baixo Isso Ele pode Ele pode atacar com golpes Fácil ou difíceis Provavelmente Se o uniforme não aguentou Depois Fez da batalha final Que foi Tipo No segundo filme O uniforme É atualizado Para vermelho E preto Desde dois mil Dois anos depois Não tivemos No começo de 2021 Não tivemos novidades Do Mega Aranha Que seria eu Nos filmes Mas eu vou explicar Bom A saga do Menino Aranha De filmes Começou Começou em 1 de fevereiro É Começou Só Foi no Foi Foi A saga do Menino Aranha Começou nas minhas férias Nas férias Na minha antiga escola Escola Aí eu escrevi Um roteiro Do primeiro filme Me O primeiro O trago Que tem Do primeiro filme Do Menino Aranha Vou descrever Que Ela era Vemeio e Azulcado Porque o uniforme Foi numificado Depois da Que Foi na batalha contra Tudo tudo mal No segundo filme Literalmente O uniforme E atrasou Su 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 No terceiro filme Não Mudou Tanto Assim Pegou as mesmas coisas Su 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 No segundo filme Não Foi tão importante Assim 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 O Uniforme E No terceiro filme O filme Não mudou tanto Assim O Uniforme Ainda tá com a fogo da aranha cinza aí volta com o gmail e o ralo cabelo brilhante e aí depois a roupa preta sim, a roupa preta foi um dos trabalhos que eu tive que fazer principalmente tipo o que o que eu tive que escrever como ia sair a roupa preta no filme da saga do menino da aranha aí depois no quarto filme eu vou explicar o traze foi refeito e ficou um sucesso até o último filme ficou bom o traze ficou vermelho e preto com aranha branca você fala onde você conseguiu essa referência eu vou explicar eu consegui essa referência no filme do menino de casa aí depois foi atualizado e lá, blá, blá aí aí no no sexto filme eu vou falar no sexto filme no comecinho do sexto filme um dos roteiros que eu tinha fazer com o sexto filme do menino aranha foi que o uniforme não fosse mais como eu posso ser mais útil tava todo detonado aí eu começo a fazer aquela nova roupa no sétimo filme no sétimo filme antes do sétimo filme rolou um especial de natal então o que eu vou descrever a roupa aí fez a roupa pra comemorar o menino aranha pra comemorar o natal de mega do menino aranha com vermelho e branco que eu tenho nas minhas primeiras versões eles guardaram essa roupa aí depois no sétimo filme mostrou a grande evolução e continua usando o uniforme que ele tinha feito ele fez o segundo uniforme ele fez o que eu vou descrever a aranha continua vermelho a roupa continua sendo vermelho e azul azul escuro e a roupa da aranha é preta e não é mais cinza os detalhes mudam mudam os olhos também mudam também nos dois últimos filmes do menino aranha a roupa mudou no vou explicar no comecinho do filme do menino aranha 9 mostrou como é o traje na no tecnozia é aqui traz no comecinho do filme do mega rei parte 9 9 possível traz todo futurista tecnológico mas no décimo filme mas no décimo filme no final tipo eu vou falar que teria o menino aranha 11 mas aí nesse último filme do menino aranha do 11 e logicamente veia que a cidade está bem que não precisava mais ideia e eu e godão de fome abadona sua carreira como menino aranha seria assim que encerraria a trilha do menino aranha é uma das minhas primeiras versões e eu não quero comentar sobre a cena que que é uma das minhas primeiras versões de visual magnete começando tipo vamos falar agora vamos falar sobre a série do ultimate de menino aranha bom essa série seria bom originalmente não seria uma série seria tipo um filme da nova saga do menino aranha que seria do espetacou menino aranha que o trailer está no canal mas eu pensei o roteio seria muito difícil tipo contando uma nova história como seria seria se é Pedro do Parker sem como posso dizer sem sem virões que seja igual do universo principal do menino aranha aí aí depois aí aí com muitos anos no final de 2021 e não conseguiu fazer tão aguardado espetacular e não é que vocês estavam aguardando mas que era essa gente sim o projeto foi refeito e foi renomeado como ultimate mega aranha e agora vamos falar da série do menino aranha o que nessa série tem três uniformes o primeiro é que item o segundo é o aranha de ferro o terceiro é o que ele fez que ganhou do nível e aí depois ele com quatro uniformes transibionte disse que seria um lado negro que foi separado com o seu lado mal cê sabe dois lados e também a série terminou com 20 episódios e também tem a segunda temporada que eu pensei eu não consegui fazer o roteiro da segunda temporada porque no final de 2020 no final de no comecinho de 2022 nas aulas de 2022 quando estava na minha antiga escola eu eu abandonei nas minhas férias eu abandonei na minhas primeiras férias da minha nova escola eu abandonei essa ideia da segunda temporada do menino aranha e agora os atuais vamos começar com o primeiro filme primeiro filme que já é feito que não tem uma origem para esse uniforme ainda logo depois eu vou explicar a origem desse uniforme para vocês aí tipo nesse universo que seria o universo prime oficial tipo eu vou fazer vai ter mais de 10 filmes do mega aranha 10 e também uma série uma série de que não posso falar será um segredo que vai ser divulgado depois do segundo segundo filme mano você está atrasado para preparar para preparar o segundo filme não comenta isso aqui esse filme é para ser surpresa mas o roteiro está pronto precisamos de mais tempo mais tempo ok 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 o que você pensa que talvez a gente tenha que abandonar algum para refazer a roupa para dar para fazer uma coisa depois recria tá eu vou pensar com